A Luciana está a trabalhar 10 horas por dia e vem para aqui ajudar. Depois sai de uma reunião, desdobra-se em duas ou em três, para antes poder aqui canalizar três ou quatro coisas. O André Almeida está 10 horas por dia a ajudar nisto. Depois houve aqui uma fase muito complicada para mim e para o Vítor. Foi quando não sabíamos muito o que é que íamos fazer com a Câmara de Coimbra. Se isto avançava, se não avançava, se tinha... Poxa, hipótese, temos que mudar de Câmara até levar isto para a Figueira, porque fizeram-nos isso, ficámos um bocado em águas de bacalhau, não queríamos, e queremos, obviamente, que seja aqui. E as pessoas... Foi um desânimo total. Completamente. A malta deixou... Eu acho que eu vou em uma altura, em finais de abril, a princípios de maio, meio de maio, que a malta achou que já não vai ao festival. Porque nós próprios não sabíamos muito bem o que é que íamos fazer, já estava muito a minha gaste, mas tivéssemos que voltar para trás, não há vergonha nenhuma. Se eu chegar ao dia antes do festival e por alguma razão que me alheia eu tiver que dizer que não há, não há. Pronto, é a vida mesmo assim. Não tenho vergonha nenhuma disso. Para satisfação de algumas pessoas, é-me completamente igual. E tivemos que andar a dizer isso. É, pessoal, acreditem um bocadinho, vai ser duro, isto não vai ser fácil. Depois demos muitas vezes o exemplo do Pinho Amor, que andou dois anos nas ruas da Amargura, sem ninguém acreditar muito o que estava aqui a passar. E, de repente, eu e o Vitinho continuámos, continuámos, e quando eles giram, assim que começou a haver luz outra vez, com uma brechazinha, foi maravilhoso. Então, isto também foi um bocado anímico para eles, porque começaram a ver, bem, que de repente mudámos a filosofia. Nós tivemos que mudar três vezes de imagem, perdemos o nosso site todo, e, na próxima, tivemos um ataque, rebentámos-nos com o site todo. As nossas reservas de dinheiro foram à vida, depois a Câmara, outra vez, voltou-se-lhe da Câmara, sem estar aqui a dizer mal. Porque, pronto, eles também têm o timing deles, nem eles próprios estavam a perceber muito bem como é que isto se dava a desenrolar, não por culpa de uma ou outra pessoa importante, mas da maneira como se depois desapresentaram o projeto. E a malta andou aqui, meu Deus, vai haver festival, o que é que vai acontecer? E as bandas? Gente, calma, eu só preciso um bocadinho de calma. E essa parte, eu percebo a parte deles, foi muito difícil para mim para o Vitó, todos os dias, nós também a esmorecer um bocado, todos os dias, encontrarmos-nos de manhã a fazer a nossa cena, depois com o cansaço do trabalho, as coisas não estavam a acontecer, mas eles foram acreditando devagarinho. E também digo, o Vítor sabe que eu fiquei chateado com algumas pessoas, porque depois isto às vezes é malta também. Houve malta que desapareceu pura e simplesmente. Deixou de atender, deixou de nos ligar, a perguntar se era preciso. E então ficaram aqui duas ou três pessoas que acreditaram profundamente, mesmo se calhar... Bem, é melhor não lhes dizer nada. Eu via na cara deles, não sou o Vítor. Eles acharam que isto se calhar estava mesmo a andar para trás, mas a pensar assim, estes gachos são malucos. A gente não vai dizer nada, o tempo dirá. E agora é completamente diferente. Agora temos... Toda a gente volta, está tudo... Eu acho que a volta agora já nem se importa de trabalhar o dobro, como veem que isto está... está a custar, está a custar sangue mesmo, é mesmo assim. Mas está-se a fazer, está a andar para a frente e está toda a gente muito satisfeita. É o que eu acho. Está independentemente de uma ou outra coisa que nos possa fugir e foge. Estamos a fazer a estrutura, temos a estrutura assente nos dois. E é o que eu disse. Começámos de cabeça, agora andamos com três agendas cada um. Mas acho que... Pronto, acho que as pessoas estão fluidos. Acho que neste momento já toda a gente percebeu que... Isto não é só uma ideia megalómana da cabeça e do Tito no meio de um mergulho no Ribondego. É muito mais que isso e está a acontecer e vai a acontecer.